Chalalalalalalala Chalalalalalalala Seja o que for, quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não senti o que sinto agora Seja o que for, quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não senti o que sinto agora Chalalalalalalala Seja o que for, quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não senti o que sinto agora Seja o que for, quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não senti o que sinto agora Chalalalalalalala 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 Seja o que for, quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não senti o que sinto agora Se eu pudesse fazer o tempo parar agora Nesse caso eu não morria E você não ia embora Se eu pudesse fazer o tempo parar agora Nesse caso eu não morria E você não ia embora Se eu não morria Se eu看一下 ou não morria Se eu pudesse pegar a luta Nem falar Se eu não for, quero ter você toda hora Pra outro não poder entrar Se eu pudesse fazer O vento parar agora Nesse caso eu não morria E você não ia embora Eu queria que o verde Que seus lindos olhos tem Me olhasse com muito amor Só pra mim e mais ninguém Se eu pudesse matar Todos os desejos meus Você voltaria pra casa E não me diria adeus Você voltaria pra casa E não me diria adeus Se eu pudesse fazer O tempo parar agora Nesse caso eu não morria E você não ia embora Se eu pudesse fazer O tempo parar agora Nesse caso eu não morria E você não ia embora E essa é pra quem gosta De Bartol Galeno e Cristiano Neves Rosita, doce Rosita Não fique triste mais não Quem perde o amor sente mágoas Que ficam no coração Rosita, ame de novo Esqueça em gratidão Rosita, ame de novo Não fique na escolhidão Tem certas coisas na vida Que a gente deixa pra lá Pois quem não sabe pergunta A quem não quer mais amar Prepare o seu coração Que um novo amor vai chegar Rosita, ame de novo Que um novo amor vai chegar Você é muito bonita A mim não tenha medo O tempo vai lhe mostrar Que um grande amor tem segredo Rosita, ame de novo Que um novo amor vem mais cedo Rosita, ame de novo Que um novo amor vem mais cedo Rosita, ame de novo E um novo amor vem mais cedo Rosita, ame de novo E um novo amor vem mais cedo Rosita, ame de novo E um novo amor vem mais cedo Você voltou, querendo uma chance Pra se aproximar e outra vez Me enlouquecer de amor Com você eu sofri Nunca fui feliz Hoje posso dizer que sem você Feliz eu sou Quero você, quero você Assim Distante de mim, distante de mim De mim Distante do meu mundo Distante de tudo Longe do meu viver Distante do meu mundo Distante de tudo É assim que eu quero você Não te aceito mais Mesmo que peça um favor Já deixei de te amar Já deixei de te amar Porque lembra Momento que passou Com você eu sofri Nunca fui feliz Hoje posso dizer que sem você Feliz eu sou Feliz eu sou Quero você É assim que eu quero você É assim que eu quero você Hoje eu acordei feliz Hoje eu acordei feliz Feliz da vida Uma canção tão linda Me lembrou você Me falou de coisas do passado Recordação tão bonita de nós dois Me lembrou você Me lembro ainda do nosso primeiro encontro Fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei nervoso Quando peguei sua mão Você dizia bem baixinho Bem baixinho eu te amo Foi o bastante pra ganhar meu coração Você dizia bem baixinho eu te amo Foi o bastante pra ganhar meu coração Tudo era lindo em nossa volta A lua lá no céu brilhava pra nós dois Aquela praça era nosso paraíso Naquela hora não existia depois Aos poucos íamos sentindo um ao outro E a emoção dominava nossas mãos Na explosão maior do amor você sorria Sempre dizendo que é só seu meu coração Na explosão maior do amor você sorria Sempre dizendo que é só teu meu coração Hoje são lembranças nada mais Momentos bons que sei que não alcanço mais Hoje são lembranças nada mais Momentos bons que sei que não alcanço mais Hoje são lembranças nada mais Momentos bons que sei que não alcanço mais Eu ontem quando voltei pra casa Era de madrugada Que decepção Que decepção Encontrei nossa casa toda desarrumada E uma carta no chão Na carta Ela me dizia que já não me queria Que o amor acabou Que não a procurasse e que tudo aceitasse Sem guardar rancor Cada palavra que eu lia Doía o meu coração E dos meus olhos caía Uma lágrima triste no chão Cada palavra que eu lia Doía o meu coração E dos meus olhos caía Uma lágrima triste no chão Cada frase Do meu peito sangrava E dilacerava O meu coração Eu jamais esperava Com ela passar Tanta humilhação E agora Em plena madrugada Vou encher minha cara Esta carta a guardar Pois ela é testemunha Do sofrimento Que me faz chorar Cada palavra que eu lia Doía o meu coração E dos meus olhos caía Uma lágrima triste no chão Cada palavra que eu lia Doía o meu coração E dos meus olhos caía Uma lágrima triste no chão Amo você Mas vou deixar de te amar As suas atitudes Me levam a meta final Amo você Mas vou deixar de te amar Esse amor que eu sinto Está sendo o meu mal Se eu não te amasse assim Seria muito mais feliz Não dedicava meu tempo Só pra você Faço tudo por amor Te vejo tão infeliz Eu confesso Já estou cansado De tanto sofrer Tô ferido machucado Com o coração magoado Louco de amor Ando pelas ruas Ando pelas ruas Sento numa mesa de um bar Bebo pra desabafar Tudo isso acontece Por culpa sua Vou deixar de te amar Eu vou Vou dar um fim Nesse louco amor Chega de viver Nesta ilusão Vou deixar de te amar Eu vou Vou dar um fim Nesse louco amor Vou arrancar você Do coração Tô ferido machucado Com o coração magoado Louco de amor Ando pelas ruas Sento numa mesa de um bar Bebo pra desabafar Tudo isso acontece Por culpa sua Vou deixar de te amar Eu vou Vou dar um fim Nesse louco amor Chega de viver Nesta ilusão Vou deixar de te amar Eu vou Vou dar um fim Nesse louco amor Vou arrancar você Do coração Vou deixar de te amar Eu vou Vou dar um fim Nesse louco amor Chega de viver Nesta ilusão Vou deixar de te amar Eu vou Vou dar um fim Nesse louco amor Vou arrancar você Do coração Nesse louco amor Nesse louco amor Você ainda vai ser minha fã Vai tomar café comigo toda manhã Você ainda vai sentir o meu calor Não adianta querer fugir do meu amor Não adianta querer fugir do meu amor Você é minha musa Você é minha musa Você tem o direito de entrar no meu peito Você me usa Você tem o direito de entrar no meu peito Você me usa Você tem o direito de entrar no meu peito Você tem o direito de entrar no meu peito Você ainda vai ser minha fã Vai tomar café comigo toda manhã Você ainda vai sentir o meu calor Não adianta querer fugir do meu amor Não adianta querer fugir do meu amor Você ainda vai ser minha fã 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 Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver, vou te amar Foi bom te amar assim Foi bom ter você comigo Dormindo junto a mim Falando coisas que eu gosto de ouvir Do jeito que você faz Eu sinto mais prazer Não dá pra esconder Que foi muito gostoso, eu sei Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver, vou te amar Você tem que ir embora Não pode ficar pra sempre É pena ter que ir Gostaria que ficasse aqui Sei, sei que você me marcou Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver, vou te amar Sei, sei que você me marcou Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver, vou te amar Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver, vou te amar Meu bem, meu bem, porque você me deixou Por outro alguém que não quer lhe dar amor Veja, meu bem, é tão grande a minha dor Estou sem ninguém, volte por favor Quero seu amor, meu bem, quero seu amor Quero seu amor, porque sem ele eu nada sou Quero seu amor Quero seu amor, porque sem ele eu nada sou Quero seu amor, meu bem, quero seu amor Quero o seu amor, porque sem ele eu nada sou Quero o seu amor, meu bem, quero o seu amor Quero o seu amor, porque sem ele eu nada sou Alô, meu amigo Evaldo Lucena, essa é sua Quando mais eu precisei dos seus carinhos Foi aí que você veio me abandonar Eu não posso mais ficar aqui sozinho Sem você eu não consigo mais ficar Meu amor, sinto a falta de você na minha cama Dos momentos de amor e de prazer Volte logo, veja quanto estou sofrendo Estou sentindo muita falta de você Volta, meu amor, meu bem querer Volta, sem você, meu bem, não sei viver Volta, volta, meu amor, meu bem querer Volta, sem você, meu bem, não sei viver Sinto a falta de você na minha cama Volta, dos momentos de amor e de prazer Volte logo, veja quanto estou sofrendo Volta, sem você, meu bem, não sei viver Volta, meu amor, meu bem querer Volta, sem você, meu bem, não sei viver Volta, 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 meu amor, meu bem querer Volta, sem você, meu bem, não sei viver Volta, volta, meu amor, meu bem querer Volta, sem você, meu bem querer Volta, volta, sem você, meu bem, não sei viver Volta, volta, meu amor, meu bem querer Volta, sem você, meu bem, não sei viver Volta, volta, sem você, meu bem querer Menina, como eu te desejo Vem me dar um beijo Vem me provocar Menina, entre nesse jogo Meu amor é fogo Venha se queimar Ai, 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 tá doendo Ai, 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 tá doendo Ai, 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 vou te machucar Ai, 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 tá doendo Ai, 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 tá doendo Ai, 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 você vai gostar Menina, como eu te desejo Vem me dar um beijo Vem me provocar Menina, entre nesse jogo Meu amor é fogo Venha se queimar Ai, 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 tá doendo Ai, 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 tá doendo Ai, 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 vou te machucar Ai, 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 tá doendo Ai, 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 tá doendo Ai, 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 você vai gostar Ai, 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 tá doendo Ai, 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 tá doendo Ai, 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 vou te machucar Ai, 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 tá doendo Ai, 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 tá doendo Ai, 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 você vai gostar Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de liber e de chorando Que você me desse o seu amor Mas o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de liber e de chorando Que você me desse o seu amor Mas o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Quanto tempo eu te procurei Meu coração queria te entregar Finalmente eu te encontrei Vida minha, vida o que será? Muito apaixonado eu estou Mas minha paixão não vale nada Você não pode ser o meu amor Porque você com outro é casada Largue meu bem Largue esse homem Eu quero ver você divorciada Largue meu bem Largue esse homem Você precisa ser a minha amada Largue meu bem Largue esse homem Eu quero ver você divorciada Largue meu bem Largue esse homem Você precisa ser a minha amada Quanto tempo eu te procurei Meu coração queria te entregar Finalmente eu te entregar Finalmente eu te encontrei Finalmente eu te encontrei Vida minha, vida o que será? Muito apaixonado eu estou Mas minha paixão Mas minha paixão não vale nada Você não pode ser o meu amor Porque você com outro é casada Porque você com outro é casada Largue meu bem Largue esse homem Largue meu bem Largue esse homem Eu quero ver você divorciada Largue meu bem Largue esse homem Eu quero ver você divorciada Eu quero ver você divorciada Largue meu bem Largue esse homem Largue meu bem Largue meu bem Você precisa ser a minha amada Largue meu bem Nem vim pra ficar Eu sou marinheiro Moro em alto mar Eu não sou daqui não Nem vim pra ficar Eu sou marinheiro Moro em alto mar Venho de longe Para lhe ver Te quero tanto Me amarro em você Coisinha linda Coisinha louca Eu quero beijar A sua boca Eu quero beijar A sua boca Eu não sou daqui Nem vim pra ficar Eu sou marinheiro Moro em alto mar Eu não sou daqui não Eu sou marinheiro Eu sou marinheiro Moro em alto mar Venho de longe Para lhe ver Te quero tanto Me amarro em você Coisinha linda Coisinha louca Eu quero beijar A sua boca Venho de longe Para lhe ver Te quero tanto Me amarra em você Coisinha linda Coisinha louca Eu quero beijar A sua boca Venho de longe Para lhe ver Te quero tanto Me amarra em você Coisinha linda Coisinha louca Eu quero beijar A sua boca Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte meu bem 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 Quero mais amor, aquele que você me deu Foi tão pouco que acabou Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu Foi tão pouco que acabou Como eu preciso menina ganhar teu amor Eu quero de qualquer maneira sentir seu sabor Vem a menzinha de pressa pra junto de mim Não seja meu bem tão malvada e não faz assim comigo não Dai, 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 o meu coração dói por você Dai, 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 o meu coração dói por você Sara, oh Sara, nada me fará eu te deixar Sara, oh Sara, por que a vida sem você não dá Sara, oh Sara, nada me fará eu te deixar Sara, oh Sara, por que a vida sem você não dá Por que você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece este castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece este castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender Numa gaiola bem pertinho de você Ai, pode fazer o que quiser Pancadas de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Ai, pode fazer o que quiser Pancadas de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor 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 Música Música Música